Opa! Bleuza! Aqui é o Shard, vamos mais um vídeo de Infamous, vamos fazer a missão... Hã? Terrorized Flites... Flites! Beleza! O que acontece é que os Dustmen pegaram aquele ônibus e estão aterrorizando as cidades, as ruas, atirando em todo mundo e tal. Então eu tenho que ir lá e quebrar aqueles ônibus... Nossa, pareceu muito bicho ali. Quebrar aqueles ônibus tudo. Nossa, foi tudo pra fora, mano. Quebrar aqueles ônibus tudo, né? Bom, vai ser um trabalho fácil. Só que não, porque senão os militares, se eles acharem que o bagulho é louco, eles vão entrar aqui na quarentena e vão explodir tudo, sei lá. Os militares, se eles acharem que eles podem estar usando isso pra sair da quarentena. Beleza, preciso tentar outra coisa. Talvez eu devesse chegar perto? Talvez, vamos tentar... Nossa, Red Shock lindo! Vamos ver, cadê o resto? Ah, ó, uma aranhinha. Opa! Ih, não morreu. Uma aranha, corpião, maracorpão, aracorpão, corpião, corpião. Não sei, não deu. Beleza, sai! Sai daqui, mano! Sai! Tá, vou tentar ir lá. Caraca! Ah, tá, eu tô tomando tiro do... Ih, ferrou! Ih, ferrou! Nossa, nem tira tanto. Nem tira tanto. Nem tira tanto. Sei que tirava mais. Sei que eu tava ferrado, de fato. Beleza, vamos lá ver o que eu tenho que fazer. Eu tenho que chegar perto do negócio, que não vai ser um bagulho... Caraca! Tô tomando... Tirando a casca aqui, hein? Ahn... Dá pra recuperar a vida? Não? Tá bom, tá bom. Eu recupero sozinho mesmo. Sem ajuda de ninguém. Eu acho que eu tenho que... Pelo que eu me lembre, eu tenho que cair em cima... Opa, que dá, hein? Pelo que eu me lembre, eu tenho que cair em cima do... Cadê? Droga, velho. De ônibus? Tô perdendo eles. Acho que vai dar mission fail por ter demorado muito, viu? Isso sim. Beleza, vamos correndo pra lá. Sai daqui, Dustman! É... Nossa, os caras entraram no lugar que tá sem... Energia. Beleza, já tirei um aqui de circulação. Caraca, tá cheio aqui, hein? É o enxame de Dustman. Beleza. Ah, tá. Tá aqui o ônibus. Esse barulho grande aí é do ônibus, né? Ah, mano, não corre não. Beleza, aqui já morreu. Cadê o ônibus? Ó o ônibus ali. Vou tentar cair em cima dele. Em cima, ó. Ah, e aí? E aí? Aham! Ih, vai explodir, hein? Explodiu, beleza. Você tem que entrar no ônibus e explodir o gerador de energia fazendo uma descarga elétrica. Caraca, o que aconteceu, mano? Tô com medo. Não! Morri. Ah... Ah... Beleza, pessoal. O outro ônibus está ali embaixo já. Embaixo da gente, olha só que lindo! A gente pode descer lá e pegá-los. Oh! Que surpresa! Ah! Beleza! Peguei aqui... Pronto! Destruí a bagaça. Vamos sair daqui que eu quase morri da última vez por causa do cara de Rock to Lunch. As vítimas estão vindo para o hospital. O que está acontecendo lá? Os bagulhadores estão atrapalhando o lugar. Esses bastidores estão realmente saindo do fim dessa vez. O que você fez para tirar eles? Eu não fiz nada. Você realmente acha que eles precisam de uma excusa para matar as pessoas? Tudo que eu sei é que, cada vez que você vem aqui, as coisas ficam pior. Tudo bem, vamos chegar no próximo ônibus. Beleza pessoal, estamos bem, o ônibus está bem embaixo da gente. E não tem como a gente chegar lá, olha só que legal. Beleza, mas eu acho que vai dar daqui a pouco. Eu espero que sim. Desculpa. Pelo comentário meio ruim. Mas é que tem um monte de coisa me distraindo aqui no momento. Então eu espero que vocês entendam a situation. Tá. Putz, não dá para fazer isso. Tá bom pessoal. Ai! Ai! Eu morro. Tá bom. Vamos ver de um outro jeito. Acho que ele está saindo agora dos trilhos, né? Debaixo dos trilhos. E acho que aí vai dar tempo da gente subir e matar todos. Olha só. Beleza. Aqui a gente já está numa... Aqui, aqui. Beleza. Vai, 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 vai. Aff, velho. Caísse lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Oh! Like Assassin's Creed. Beleza. E já foi outro. Agora só falta o último, pessoal. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. É que lá o... O Roman lá... Como é que é o nome dele? Eu esqueci qual que é o nome do... O Zeke, né? O Zeke ligou para a gente falando que... Hum... O que que ele falou? Ele falou que ele está ajudando os policiais e... Não foi nada de importante. Enfim, vamos chegar lá no outro ônibus. Beleza, pessoal. Chegamos aqui no outro ônibus. Isso aqui parece que vai ser fácil. Sei lá. Essa missão aqui é meio facinha, assim. É só você não ligar muito para o pessoal que está à volta. Tipo, não ficar matando eles. Mas... Que dá tudo certo. Olha lá. Conseguimos. A gente ficou um pouco mais... Do mal. Por algum motivo. Com tempo de sobra. Olha só que lindo. Até mesmo se eu não cortasse. Mas o militar está pegando seus pés com as declarações. Ir para a prisão e segure o Alden até que eles chegarem lá. Não será muito tempo antes que o Tustman tentasse ele sair. Beleza. Parece que eu tenho... Ela falou aí que... Que os militares estão indo para a prisão. Alguma coisa do tipo. Ou os militares estão na prisão segurando o Alden. E os Tustman estão tentando invadir a prisão. E eu tenho que ir lá ajudar. Acho que é alguma coisa assim que ela falou. Mas isso são cenas do próximo episódio. Porque isso foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Se vocês me raram, aconteceu esse vídeo. Saúde. E é isso aí, pessoal. Adiós, muchachos. Saúde. Obrigado.